Criando, salvando e abrindo apresentações Vimos na aula anterior que uma nova apresentação é criada automaticamente quando você abre o PowerPoint Porém a qualquer momento você poderá criar uma nova apresentação Para fazê-lo, clique no botão do Office e escolha novo Surgirá esta janela Escolha em branco e recentes, selecione a apresentação em branco e clique em criar Em seguida a nova apresentação é criada É aconselhável que você grave sua apresentação em disco assim que iniciar sua edição Para fazê-lo, clique sobre o botão do Office novamente e escolha salvar como Surgirá um menu com várias opções A primeira salvará seu documento no formato do PowerPoint 2007 A segunda salvará apenas a apresentação de slides, não possibilitando sua edição A terceira salvará o documento no formato antigo, compatível com a 97 até 2003 Escolha a primeira opção Uma caixa de diálogo surgirá e você poderá escolher o Drive e uma pasta que será utilizada para a gravação por meio desta lista Digite o nome do arquivo neste campo e clique em salvar De agora em diante, use o botão salvar na parte superior esquerda da tela para atualizar a gravação Depois que você gravou sua apresentação, poderá abri-la em outra seção de trabalho para aperfeiçoá-la ou mesmo abrir outra apresentação qualquer que esteja gravada em disco Clique no botão do Office Se a apresentação que você deseja abrir estiver listada do lado direito do menu, basta clicar sobre ela para abri-la Caso contrário, clique em abrir Escolha o Drive e a pasta onde a apresentação está Selecione o arquivo desejado e clique em abrir Vamos ver na próxima aula como alterar o modo de exibição de uma apresentação Selecione o arquivo desejado e clicar sobre ela para abri-la Selecione o arquivo desejado e clicar sobre ela para abri-la